... Requerimento sem número barra 2015. Na forma regimental, requer a mesa que após eu ver o plenário, seja acostada em atos dos nossos trabalhos e comunicada através do ofício dessa presidência, moção de aplauso à ilustríssima senhora Bethânia Feitosa, secretária de Desenvolvimento Social, pelo grande e belíssimo Espetáculo da Paixão de Cristo, ocorrido nos dias 1, 2 e 3 de abril, 4ª, 5ª e 6ª, no estádio Higênio Pires Ferreira. Este evento é de uma suma importância para o nosso município, tendo em vista que além de proporcionar destaque à cultura e à religiosidade, dá oportunidade aos artistas da terra. O vereador-propositor Marcos Barro de Souza, subscrito pelo vereador Alisson Américo de Oliveira, Alisson Voz Violão, Francisco Neto da Macena, Cléber Gonçalves de Lima, Francisco Dias e Lindenberg Lira de Souza e Ivanildo Dunga Gonçalves. Requerimento ainda do vereador Marcos Barro de Souza, solicita desta presidência a moção de aplauso à excelentíssima senhora doutora Denise de Oliveira Albuquerque, prefeita municipal, pelo grande e belíssimo Espetáculo da Paixão de Cristo, ocorrido nos dias 1, 2 e 3 de abril, no estádio Higênio Pires Ferreira. subscrito pelo vereador Alisson Américo de Oliveira, Cléber Gonçalves de Lima, Francisco Dias da Silva, Lindenberg Lira de Souza e Ivanildo Dunga e Francisco Neto da Macena. Ainda do vereador Marcos Barros de Souza, solicita desta presidência a moção de aplauso ao excelentíssimo senhor Agnaldo Cardoso, secretário de Cultura, pelo grande e belíssimo Espetáculo da Paixão de Cristo, ocorrido nos dias 1, 2 e 3 de abril, no estádio Higênio Pires Ferreira. subscrito pelos vereadores Alisson Américo de Oliveira, Lindenberg Lira de Souza, Cléber Gonçalves Lima, Francisco Neto da Macena e Ivanildo Dunga Gonçalves e Francisco Dias da Silva. requerimento número 45, barra 2015. Na forma regimental, requer a mesa que após ouvir o plenário, para que seja constado em atos dos nossos trabalhos e comunicado através de ofícios desta presidência, a excelentíssima senhora prefeita, para que seja construído calçamento na rua Irmã Fernanda, na lateral da igreja São José, do bairro São José, um pedido de toda a comunidade. O vereador propositor, Antônio de Souza Rulim, subscrito pelo vereador Alisson Américo de Oliveira, Alisson Weiss Violão. Vugo Antônio Galego, vereador, propositor. Conhecido, conhecido, popularmente conhecido, não é, Vossa Excelência? Requerimento número 25, barra 2015. Na forma regimental, requer a mesa que após ouvir o plenário, seja constado em atos dos nossos trabalhos e comunicados através da ofícia desta presidência, ao senhor Roberto Cartaz, secretário de infraestrutura, para que seja construído um bueiro com manilhas, na rua João Pereira da Silva, no bairro São José. O vereador propositor, Antônio de Souza Rulim. Requerimento número 25, barra 2015. Na forma regimental, requer a mesa que após ouvir o plenário, seja constado em atos dos nossos trabalhos e comunicados através da ofícia. Moção de aplauso, a secretária da Educação, a senhora Edna Elba, a secretária de Desenvolvimento Humano, Betânia Feitosa, ao secretário de Saúde, Rediwitcho, e ao secretário de Gabinete, Moacir Filho, e à prefeita Denise, por atender o projeto de lei de número 2000, barra 97, barra 2013, desculpa, que trata do projeto de lei Semana Antidroga, para efetivar na íntegra, para o seu final amanhã com a marcha Jovem Contra Drogas. Boa senhora, excelência aí o projeto de lei dos colegas vereadores. Requerimento do vereador Alisson Américo de Oliveira, Alisson Weis-Velão. Projeto de lei número 37, barra 2015. Denomina de rua Antônio de Souza Mangueira, a rua 156, quadras 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, bairro Casas Populares e da outras providências. Vereador, propositor Nilson Lopes Mireles, filho. Projeto de lei número 36, barra 2015. Denomina de rua Vicente Gonçalves de Lima, a rua projetada 4, do bairro Casas Populares e da outras providências. Vereador, propositor Antônio de Souza Rulim, Antônio Galego. Projeto de lei número 35, barra 2015. Denomina de rua Luísa Gomes de Souza, a rua projetada 1, do bairro Casas Populares e da outras providências. O vereador Antônio de Souza Rulim, Antônio Galego. Projeto de lei número 38, barra 2015. Denomina que as farmácias conveniadas com o Ministério da Saúde, que distribuem medicamentos através do programa Saúde Não Tem Preço, afixem em suas dependências a relação dos medicamentos disponíveis e da outras providências. O vereador, propositor Ivanildo Dunga Gonçalves, subscrito pelo vereador Alisson Américo de Oliveira e Cléber Gonçalves Lima. Projeto de lei número 38, barra 2015. É o mesmo projeto? Saúde não tem preso. É, é o mesmo projeto. É porque você deu, foram quatro vias, né? Quatro vias, né? Está certo. Projeto de lei número 39, barra 2015. Denomina de rua Francisco de Assis Alves, a rua sem... Amoelmo. A rua número 84 do loteamento Alto Belo Horizonte, da Outras Providências. Vereador, propositor Alisson Américo Oliveira, Alisson Voz e Violão. Projeto de Assis, do DR. Em memória. Projeto de lei número 40, barra 2015. Denomina de rua José Timote da Silva, a rua número 87 do bairro Tancredo Neves e da Outras Providências. O vereador, propositor Cléber Gonçalves de Lima. Projeto de lei número 41, barra 2015. Denomina de rua José Gonçalves Danta, coronel Zezinho Estrela. A rua projetada é localizada no bairro Tancredo Neves e da Outras Providências. O vereador, propositor Cléber Gonçalves de Lima. Projeto de lei número 42, barra 2015. Denomina de rua Francisco Arcandes de Albuquerque. A rua número 88 do bairro Tancredo Neves, desculpa, e da Outras Providências. O vereador, propositor Ivanildo Dunga Gonçalves. Projeto de lei número 43, barra 2015. Denomina de Travessa José Cornelio de Abreu. Atravessa sem número do bairro Casas Populares e da Outras Providências. O vereador, propositor Francisco Neto da Macena, neto da Vila Nova. Projeto de lei número 44, barra 2015. Denomina de Travessa Luiz Rodrigues de Caldas. Atravessa sem número do bairro Casas Populares e da Outras Providências. Vereador Francisco Neto da Macena, vereador propositor. Projeto de lei número 45, barra 2015. Denomina de Travessa Jaqueline Alves da Silva. Atravessa sem número do bairro Casas Populares e da Outras Providências. Vereador Francisco Neto da Macena, neto da Vila Nova. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do material desse pedido. Aí, preto. Já pegou o lápis? Convite. Convite do presidente da Câmara de São Paulo de São Paulo de Piranhas. O presidente da Câmara de São Paulo de São Paulo de Piranhas, vereador José Bonaldo Dias Araújo, tenho a honra de convidar Vossa Excelência e os demais vereadores para a solenidade de entrega do trito cidadão os piranhenses, no dia 17 de abril de 2015, às 19h, no Arius Campeste Clube, de acordo com a resolução 028, barra 10, de 94. José Bonaldo Dias Araújo é o presidente, só que é comunicando ao presidente e aos vereadores. E tenho a comunicada aqui ao presidente e à Câmara de Vereadores. Iniciativa do vereador Francisco Milano Lima de Araújo. A Câmara dos Podidos de São Paulo de São Paulo de Piranhas, representada pelo seu presidente, José Bonaldo Dias de Araújo, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, em sessão ordinária, realizada neste dia 9 de abril de 2015, esta Casa Legislativa tem a honra de agraciar o vereador Cláudio Gonçalves Lima com o título de cidadão piranhense, onde obteve a aprovação unânime dos padres desta Casa Legislativa. Comunico ainda que a entrega do primeiro título será no dia 17 de abril de 2015, às 19h, no Arius Campeste Clube. José Bonaldo Dias Araújo, presidente, quem comunica é o secretário da Casa Francisco Aurélio de Lacerda. Desde já eu agradeço ao nobre vereador Francisco Milano Lima de Araújo pela concessão e otorga a este parlamentar dessa Casa Legislativa. A direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Letricadeiras, Fafique, convida a Vossa Senhoria para participar da celebração da Páscoa da Comunidade Acadêmica da Fafique. Apenas já a título de estradecimento, que é a inauguração das novas relações da Biblioteca Monsenhor Luiz Galberto, que foi no dia 13 de abril. Senhor Presidente, eu comunico a Vossa Excelência que a ordem do dia da Segunda Secretaria foi lida. A palavra ao vereador Antônio Galego. Vossa Excelência dispõe em 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Humberto. Peço aí para o primeiro secretário fazer aí uma moção de aplauso aí. Primeiro secretário. A Barroso FM, a Barroso FM, voto de aplauso, por estar com um programa de uma hora durante a semana todinha tocando só as músicas dos artistas da terra, de Cajazeiras. Está tocando, mas ela está tocando, tem um programa, uma hora, só com a Artista da Terra. De segunda a sexta, a Barroso FM. Todos os colegas vereadores vão subscrever. Eu gostaria de comunicar com o colega vereador Antônio para a tribuna que o vice-prefeito da nossa cidade, o vereador, o vice-prefeito Júnior Araújo comunica e convida ao mesmo tempo a todos os vereadores para a sua posse na quinta-feira lá na prefeitura municipal de Cajazeira do gabinete da prefeita. E ele passou a mensagem para mim aí, para convidando todos os colegas vereadores. Uma palavra ao vereador Antônio Galeiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, presente, auditório, fotógrafo, seja bem-vindo. Senhor presidente, hoje, entrado em meus trabalhos nesta casa, pedindo requerimento à senhora prefeita, calçamento na rua Irmã Fernanda. Essa rua fica por trás da igreja São José. São José, esta rua é pedido de todos os moradores. E também, senhor presidente, o calçamento na rua João Pereira Sobrinho, João Pereira Sobrinho, no bairro São José, essa rua começa na igreja São José, operário. Ela vai até o terreno, a propriedade do senhor João Batista. Este calçamento, ele foi construído, muito bom calçamento, na gestão passada. Mas não foi feito o bueiro. Lá tem este bueiro, ele pega para fazer o bueiro Manilha 100, Manilha 100, Camus. Ela pega 12 manilhas. Então, este requerimento, pedindo para esta prefeita, para este executivo, com certeza, que vamos terminar de concluir este calçamento, fazendo este bueiro, se Deus quiser. E o outro, senhor presidente? É uma limpeza no canal, no Porto do Sol. Este canal, ele, como é a rua de cima, é a rua César Leitão. E aqui, a rua embaixo, é Antônio Leite Rulim. Então, pedindo uma limpeza, então, tem o nome, como foi lido aí, a farmácia de Cássia. Mas na farmácia de Cássia, porque é muito conhecido, então, é só um ponto de referência. Este esgoto, que começa na César Leitão, vai até Antônio Leite Rulim, de uma rua a outra. Então, a farmácia de Cássia é só um ponto de referência. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, como eu, terça-feira, nesta tribuna, eu disse que ia pedir ao senhor governador Ricardo Ruquinho que o carro do Rabecão seja consertado aqui, em Cajazeiras, que aqui tem oficina, e pedi, mas foi entregue o requerimento, foi entregue o requerimento ao assessor. Não foi em mão do governador. O assessor é indicando o ML, o Instituto Médico Legal, mas enquanto, senhoras e senhores, não seja construído o prédio do ML, do Instituto Médico Legal, que seja o carro do Rabecão, que seja consertado aqui em Cajazeiras. Para quando? Felizmente, a gente não quer que aconteça. Mas, quando acontecer, outros, Deus queira que não, mas quando chegar a precisar novamente do Rabecão, que não tenha uma esfera, como sábado e domingo passado, o rapaz foi assassinado de 10h30 para 11h, e foi sair para Patos de 12h30 para 1h da tarde. Então, eu estou fazendo este pedido ao governador, que, com certeza, vou atendido, se Deus quiser, porque o governador é governador trabalhador, com certeza. É tão trabalhador, senhores e senhoras, é tão trabalhador, trabalhador, senhores vereadores, que ele mostrou, o governador terá quem diga que toda segunda gestão se faz corpo mola, mas não. O governador mostrou que trabalha mesmo, porque ele, numa segunda gestão, ele, numa segunda gestão, e mostrou o tanto de gente que ele levou até o ginásio das solotecas. É um governador trabalhador, tem credibilidade, e mostrou que junta gente mesmo. Então, meus parabéns a Ricardo Godinho, pelo trabalho que ele acessa no estado da Paraíba, e mostrou porque, se fosse, como se diz, na segunda gestão, ele fizesse corpo mola, não juntava o tanto de gente que juntou. Aí, no mesmo instante, o orçamento democrático mostrou que ele gosta de cajazeiras, porque foi a abertura na cidade de Cajazeiras, conversando em Cajazeiras. Então, os parabéns, os parabéns ao governador Ricardo Coutinho. Mas eu também queria parabenizar o evento de ontem, o evento de ontem, da marcha, da marcha aos jovens, marcha contra a droga, senhores vereadores, a missa campal, que enfrenta a Câmara Municipal, bastante gente. E muito mais bonito, muito bonito foi a caminhada que fizemos, arrudeando pelo estadual, fazendo essa rotatória toda, e chegando até a Igreja São João Bosco. aqui, parabenizando o Padre Janilson, o Sr. Bispo, e os outros ligados que estavam também na caminhada. O novo vereador, o novo vereador, o novo vereador tem o seu Zolim? Pois não. Agradeço a parte, desde já, antes, porém, saudar o companheiro, eterno vereador, Antônio Raimundo Lira, nosso queridíssimo Raimundinho, e, desde já, agradecendo a parte, e dizer, novo vereador, que a marcha contra as drogas, foi o mais importante, aproveitando, que, aproveitando, a oportunidade do novo vereador, Vânio Dunga, desde já, eu já subscrevi, os vossos requerimentos, onde solicito a moção de aplauso, aos coordenadores do evento, bem como, ao bispo, e, ao padre, que, o padre que enfrentou, essa, essa, essa caminhada, o nosso queridíssimo, padre Janilson. Portanto, Vossa Excelência, traz uma linha de raciocínio, que também, comunga com o nosso pensamento. Desde já, quero agradecer a Vossa Excelência, o aparte. Aqui, quem, eu estou parabenizando, mas, quem está mandando, o requerimento, parabenizando, a, a Diocese, principalmente, ao padre Janilson, e o bispo de Cajazeiras, e eu também, quero subscrever. Mas, senhores vereadores, eu sou muito ligado, na TV Senado, e no Congresso, os deputados, eles estão, muito incisos, à reeleição, mas, como eu estive conversando hoje, com o colega vereador Dunga, eu dizendo, Dunga, você vê, sempre a corda quebra, no lugar mais fraco, vai quebrar, no esminhaço, dos vereadores, e dos prefeitos. Eu, estou acando, pelo que eu acho, os deputados indecisos, e os senadores, e eu ainda estou achando, que, em eleição, em 2016, vereador Roderick, em 2016, e dois anos somente, para os vereadores, e os prefeitos, eleição em 2016, eleição em 2018, e a reeleição, acabar com a reeleição, a partir, de 2022. É isso que eu assisto muito, eu assisto muito, sou ligado direto, quem chega lá em casa, quando eu estou desocupado, estou em casa, eu estou sempre, e minha televisão, é no 22, no canal 22, estou sempre ligado, no Senado. E, as coligações, as coligações, como quebra no menor, talvez exista, as coligações, como quebra no menor, talvez existam as coligações, entende, mas, se mesmo, ainda tem, ainda tem, deputado, voltando, para, para as eleições, ainda tem deputado, que a proposta dele, vereador Marcos Barra, é, para, retirar, o legislativo, do executivo, a eleição, do executivo, governo do estado, o presidente, e prefeito, ser o tempo, e, do legislativo, vereador e deputado, o outro, eu, eu acho que, essa proposta, eu acho que, não dá certo, porque você sabe, que o vereador, sempre, ele anda com o prefeito, o vereador, vai fazer o que, sem prefeito, não é isso mesmo, fazer o que, sem prefeito, e o prefeito, fazer o que, sem vereador, então, eu estou achando, mas, tem, número de, se tiver, 20, 30, deputado federal, na plenária, na audiência, e ainda tem, 3, 4 votos, com essa opinião, de dividir, o executivo, as eleições, do executivo, legislativo, então, aqui, para ouvir, também, seria, o novo vereador, está falando, em relação, da junção, das eleições, é, vai ficar tudo, num ano só, mas, se é dividido, não, só, estão querendo, separar, mas, se é dividido, tem uma proposta, dessa, de um deputado, não, 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 no vereador, você não consegue? Por não, eu conversei, um, um ou dois, deputados federais, e eles foram bem claros, assim, dizendo, no vereador, não se engane, deputado federal, que é o que vai votar, esse projeto, eles vão votar, beneficiando eles, eles vão beneficiar, governador e deputado federal. Eles não vão beneficiar prefeito nem vereador, não. Eles vão votar esse projeto aí, pra isso funcionar pra 2018, né? 2018. Pra poder, eles que vão ganhar dois anos. Agora, se isso acontecer, deles ganharem dois anos, né, pra deputado ficar seis anos, deputado estadual, deputado federal ficar seis anos e governador ficar seis anos, nós, vereador, vamos ficar dois. Vamos ficar dois anos só. Então, não se engane, porque eu vejo um monte de vereador dizendo pra ele, ah, nós vamos ganhar, nós vamos ser mais dois, vamos ficar seis anos. Deputado federal não vai votar projeto pra beneficiar nós, não, mas vamos votar projeto pra beneficiar eles. Entendeu? Então, aí, nessa questão, aí seria pra eles ganhar dois anos, eles ficarem seis anos, governador ficar seis anos e estadual também, deputado estadual ficar seis anos. Porque nós, vereador, é o contrário, nós vamos perder dois. Nós não, quem for, né, quem for reeleito, ou quem vier no ano que vem ser reeleito, no lugar de ficar quatro anos, fica dois. Dois anos. É isso que o deputado federal não vai votar pra nós. Aí, tá assim, não, 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 não acredito nisso, não, mas vão votar pra eles, pra ele, pra governador. Então, eu acho que o governador vai pressionar eles, todo mundo vai pressionar eles, vai beneficiar o vereador e o prefeito, vai beneficiar deputado estadual, deputado federal e governador, que os seus beneficiados, vai ser esse. Não se engano, foi dois deputados federais que me disser isso, dois já me disser isso. Que eles não vão votar pra eles, não é pra vereador nem prefeito, não. Entendeu? Eu queria que, eu queria estender aqui meus, amizade, meu abraço, o ex-vereador Raimundo Lira, que eu não, não tinha, eu não tinha vereador, muito você aí, né. Mas vereador, Nério, eu agradeço a parte, agradeço a ajuda. Eu falei agora mesmo, eu falei agora mesmo, que, eu falei do meu linguajar, que, a corda quebra no lugar mais fraco. Então, o linguajar mesmo é aquele, quebra, o pau quebra no espinhaço, no mais fraco, no menor. Então, nós, o deputado federal, os senadores, e os deputados, eles não vão perder pra nós, eles não vão perder pra vereador e prefeito, não vão, porque nós somos o menor. Então, eu tenho quase certeza, Deus queira que não, Deus queira que tenha uns seis anos mesmo, Deus queira que aumenta os dois anos pra gente. mas pelo que eu vejo, e pelo que eu sou, me ligo direto, no Senado, e no Congresso, eu acho que, nós temos eleições, em 2016, aí vai ter eleição novamente, em 2018, nós vamos, dois anos, que os senadores, os maiores, não vão perder o por menor de jeito nenhum. É verdade, é isso, porque o povo, dois deputados federal, já me disse isso. Com certeza, eu também, eu, minha, minha inteligência, minha pequena inteligência, eu também, já tenho dito bastante isso, para todos que a gente conversa sobre política. Tá, por hoje, estou satisfeito, muito obrigado. Palavra do vereador, Neto Avila, Francisco Neto. Boa noite, senhor presidente, Nilson Lopes, colega vereadores, imprensa aqui presente, em nome de Cléber Saúde, os demais presentes, no auditório, Maria do Carmo Saúde, na pessoa de Raimundinho, seja bem-vindo. Neto, eu gostaria também, registrar aqui, o nosso ex-vereador, o nosso querido Raimundinho, seja bem-vindo. Olá. Senhor presidente, sexta-feira, meus assessores, fizeram um documento, em nome, não só da minha pessoa, como vereador, mas de todos os colegas vereadores, população de Cajazeiras, onde tive a oportunidade, de entregar em mãos, três documentos, ao chefe da Casa Militar, major Anderson, solicitando o ML de Cajazeiras, para que esse ML de Cajazeiras, possa ser construído, o mais rápido possível, colega e ex-vereador Raimundinho, porque a população de Cajazeiras, tanto clama, por este ML de Cajazeiras, então está aqui, foi dado como recebido, para entregar o senhor governador, Ricardo Coutinho, não votei nele, mas também uma coisa, eu admiro, colega vereadores, o homem trabalha muito, e ele falou lá, na hora que, veio a oportunidade, que se Deus quiser, esse ML de Cajazeiras, vai ser construído, se Deus quiser, e ainda eu tive a oportunidade, também, de entregar outro documento, solicitando a conclusão, do aeroporto de Cajazeiras, porque se o aeroporto de Cajazeiras, estando pronto, colega vereadores, pessoas aqui no auditório, a nossa cidade de Cajazeiras, vai gerar o índice de emprego, vai gerar mais emprego e renda, para a nossa população de Cajazeiras, e em terceiro ponto, colega vereadores, seu presidente, Nilson Lombo, estive a felicidade, também, de entregar, um documento, em mãos, ao major Anderson, solicitando, a construção, de um ginásio, poliesportivo, para o meu bairro, Vila Nova, aonde eu vejo, colega vereadores, na nossa Cajazeiras, já tem vários ginásios, e o nosso bairro, Vila Nova 1, 2 e 3, e agora se estendendo a Vila Nova 4, ainda não tem o ginásio, mas, Humberto, colega vereador Humberto, é distante, meu irmãozinho, nós temos uma escola lá, que ensina amanhã, tarde e noite, e lá, colega vereador, eu acredito que logo, logo, tem que ser feita outra escola maior, porque, a demanda de alunos lá, tem salas com 25 alunos, e ainda mais alunos procurando, e não tem vaga para estudar, e entreguei em mãos ao Major Anderson, para entregar o Celestíssimo Governador, Ricardo Coutinho, e se Deus quiser, esse nosso bairro será contemplado, espero que, quem ganha com isso, é a nossa cidade de Cajazeiras, do Parque Vila Nova. Permite uma parte? Pois não, colega vereador. Eu agradeço a sua parte, é só para ratificar, é verdade, eu estive lá presente, e eu confirmo, que Vossa Excelência, teve essa preocupação, de entregar em mãos, ao Major Anderson, que é um dos responsáveis, em receber, os ofícios e as solicitações, e o reconhecimento, que Vossa Excelência dá, mostra, mostra que realmente, Vossa Excelência, está, está, lotando, o diferencial, que realmente, o governador Ricardo Coutinho, é o governador trabalhador, e eu quero me acostar, ao seu raciocínio, ratificar, o vosso compromisso, porque Vossa Excelência, é preocupado, sem sombra de dúvida, com, com o seu bairro, Vila Nova, e esse ginásio, poliesportivo, vindo ali, e tenho a certeza, que quando o governador, promete, ele cumpre, é preferível, é preferível, uma promessa, do Ricardo, do que um compromisso, de muitos. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, colega vereador. Então, essa é a preocupação, que a gente traz, de cobrar e reivindicar, o qual a gente, fomos eleitos, para defender o povo, e, estamos prontos, esse é o lema, que um, que a minha pessoa, faço, cobrando e reivindicando, melhoria para o meu bairro, Vila Nova, porque é um bairro, que vem crescendo muito, Kleber Gomes, já tem a Vila Nova 4, ali por trás de bola, se você ver lá, não tem mais, nem terreno para construir, graças a Deus, que o nosso bairro, cresce a cada dia, então, levei esse pleito, entreguei na mão, do Major Anderson, e ele me recebeu muito bem, o colega vereador, Marcos Barro, me apresentou, pronto, colega vereador, esse aqui é o rapaz, que trabalha diretamente, com o governador, Ricardo Coutinho, e ele nos recebeu muito bem, e deu por recebida, aqui, os nossos documentos, solicitando, esses três, três pleitos, para a nossa cidade, de Cajazeiras, então, senhor presidente, quero agradecer, e boa noite, a todos vocês, boa noite, uma palavra, vereador Marcos, se eu acho bem, seu presidente, secretário, colega dos vereadores, bancada de imprensa, em nome de Pedro, auditório, em nome de Carla, pesquisador da OSCG, e, seu presidente, hoje, eu queria falar, a gente passando, na rua de Cajazeiras, principalmente, na avenida, Pedro Gundim, é ver, essas obras, Antan Galegui, inacabadas, essas obras, inacabadas, obras, pode ser de outros gestores, de outros prefeitos, mas, o prefeito, quem entrar, tem que dar, continuidade, naquelas obras, a prefeitura, não é do prefeito que entra, você vê, a avenida Pedro Gundim, você, vê aquela posteação, toda posteada, o prefeito, Léo Abreu, quando entrou, fez, modificou, toda a iluminação pública, da cidade de Cajazeiras, mas, o prefeito, o prefeito, Carlos Rafael, deu continuidade, mas, não terminou, esse trabalho, e, você vê, da doutor Coelho, até, a saída do Ceará, todos os postos, Valdério Dias, tudo, no local, já, e, faltando, fazer, aquele trabalho, você, precisa, do trabalho, dessa, continuidade, desse trabalho, daquela avenida, e, também, reclamando, os buracos, que tem, naquela avenida, buraco nos canteiros, e, buraco na rua, hoje, quem mora, lá em cima, no remédio, está achando melhor, vim para o centro, pela BR, de que vim para dentro da cidade, por causa, dos buracos, e, a gente, lamenta muito, essa, entrei com o requerimento, pedindo, aquele estreitamento, do canteiro, ali, de frente, o colégio, estadual, um canteiro, um canteiro, muito largo, e, a rua estreita, você passa, onde tem aquelas lojas, de material, e construção, quando uma pessoa, para um carro, de um lado, e outro, para de outro, não passa, não passa, um carro no meio, e o canteiro sobra, não tem necessidade, daquele canteiro, daquela largura, eu acho que, a prefeita, podia ver, o secretário, para fazer, estreitar, aquele canteiro, e largue-se a rua, é perigoso, é ter até um acidente, quando as pessoas, vai deixar, os alunos na escola, fica estreito, a passagem, de cada pessoa, e, falando em obra inacabada, o líder, que, é quem caminha, as coisas, queria falar, para nossos, se já é conhecimento, de todos os variadores, do presidente da câmara, da construção, da unidade de saúde, do sítio Patamuté, que foi, parada, neguinho Mondrian, veio o dinheiro, é o dinheiro, é feita com dinheiro, federal, 100% federal, não sei porquê, na semana da cidade, a gente via, anunciando, a inauguração, daquela casa, da unidade de saúde, do sítio Patamuté, não inauguraram, por causa, que a gente começou a falar, eles colocaram, a praça, ia fazer, a inauguração, é daquela unidade, de saúde, e, agora, Marcos Barro, líder, antes de concluir, a metade do serviço, está parado mesmo, eu achei, que, era afastamento, tinha afastado, por uma semana, ou por duas semanas, a empresa, que estava, construindo, aquela unidade de saúde, pirou, todos, maquinário, que estava, fazendo aquela obra, e afastou, todos os predeiros, e está parada a obra, é bom, que alguém, da secretaria, de saúde, vem explicar, para o povo, porque, que essa obra parou, né, se é uma obra, do governo federal, quando, o dinheiro, do governo federal, quando conclui a obra, recebe o dinheiro, ou é falta, de alguma coisa, falta, de prestação, de conta, em alguma obra, e pode ter dado, pode ter dado problema, obra parada, Petro, você já fica, com uma purga, em trás da orelha, você vê, o investimento, que foi feito, naquele hospital, lá perto, do Perpetão, no tempo de Ritoriano, quanto milhão, não foi gastado, naquela obra, e hoje, o preguiço foi para quem? Para o município, podendo dizer, hoje, se os prefeitos, que entraram, tivessem dado continuidade, naquela obra, hoje, tinha um grande hospital, atendendo a muita gente, do município de Cajazeira, por isso que, a gente lamenta muito, essas obras inacabadas, só quem, só quem perde, é o município, e principalmente, o povo de Cajazeira, porque, o vereador, eu acho que o papel dele, é fazer isso, é fiscalizar, antes, do gestor, se acomodar, é, com, essas obras inacabadas, tem que, tem que vir, explicar para o povo, qual é o problema, que está acontecendo, porque, a gente já sabe, o município, tem sofrido muito, é, com obra inacabada, e, por isso que eu chamo a atenção, a atenção da prefeita, é, do secretário, é, para explicar, era para explicar, essas coisas, outro ponto, seu presidente, é sobre ainda, o concursado, o concurso público, quando eu vim aqui, nessa tribuna, defender, os professores, que tinham feito o concurso, teve gente que falou, que os professores, não eram classificados, dezoito professores, Kleber Gomes, colocou na justiça, e, a promotora, deu caso, de ganho, esses professores, que colocaram, por isso que eu quero dizer, algumas pessoas, não é só professor não, é, é vigilante, é qualquer, funcionário público, que achar, que foi prejudicado, nesse concurso público, leva o ministério público, que o ministério público, resolve, não é só professor, vereador, você dá uma parte, pode falar, vossa excelência, pode falar, não, eu, a proposta, vossa excelência, na, para, terminar as obras, na camada, é, mas, com certeza, eu também, peço que, para, terminar, de construir, mas, a avenida, a avenida, Francisco Matias Rolim, a avenida, Francisco Matias Rolim, ela, que ficou também, pelo ex-prefeito, principalmente, a iluminação, lá, está, está iluminado, foi botado, outros postigamentos, e, e, agora, vai ser feito, também, a, o lajeado, da praça, o canteiro, de março, sobre o terreno, também, e, sobre, o canteiro, aonde foi o canteiro, que a vossa excelência disse? É, de frente ao, o estadual, de frente ao estadual, mas, quando a prefeita, não é, dizendo que, não é para fazer, não, mas, quando a prefeita, já tem esse canteiro, não é? Não, eu estou falando, não, eu estou só perguntando, você serve só espelho, em cima de ex-prefeito, e prefeito de Italaura, eu estou falando, pelo povo, pela cidade, eu não estou falando, para o prefeito do A, prefeito B, não, eu estou falando, pela cidade, eu sou vereador, de Cajazeiro, não sou prefeito de Deniz, não sou vereador de Deniz, não sou vereador de Carlos Rafael, não sou vereador de Léo Abreu, de Carlos Antônio, eu sou vereador de Cajazeiro, não, 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 é porque, eu mudo o CD, eu mudo o disco, eu mudo o disco, não, eu, não, eu estou só perguntando, para me saber onde é, porque eu não vi, sim, eu sei onde é, e sobre o hospital municipal, é porque, vereador, ali não teve chance, de outro continuar não, que a verba foi, a verba com medo da linha, com certeza, a verba municipal, ali, o hospital municipal, foi toda, ali ficou só, só a base feita, mesmo começado, somente, ali é com certeza, ali não tinha por onde começar não, ali foi comida toda mesmo, e, vereador, sobre o concurso, o concurso, a prefeita está chamando, vereador, já chamou, mais de 300 pessoas, concursado, com certeza, agora, agora, ruim e feio, é quando, se um concurso, que não é, nem faz o concurso, nem levava o dinheiro, obrigado. Vossa Excelência, eu quero agradecer pela parte, e dizer a Vossa Excelência, é porque o ingestor de Cajazeiro, não aprendeu a trabalhar, do jeito que Vitoriano trabalhava, Vitoriano trabalhava, fazia as coisas com dinheiro, do município, fazia as coisas, ele começou aquele hospital, com dinheiro do município, fazia as obras, com dinheiro do FPM, eu pergunto a Vossa Excelência, que defende tanto essa prefeita, o que é que essa prefeita, faz com dinheiro do FPM, vereador, quer depositar duas vezes por mês, o que é que ela faz, eu queria, que mostrasse, mesmo uma passar molhada, uma pedra, na zona rural, ou na zona urbana, que é feito com dinheiro do FPM, vereador, e Vitoriano, no tempo que começou a fazer aquele hospital, foi com dinheiro do FPM, não entrou outro prefeito, que tivesse a coragem, de enfrentar aquela obra, que ali já tem muito dinheiro investido, né, um hospital muito grande, foi cortada a sapata, faltou uma pessoa de coragem, faltou uma pessoa, que tivesse a mesma coragem, para fazer, concluir aquele hospital, mas depois que Vitoriano, saiu da prefeitura, gestor nenhum, colocou nenhuma pedra, colocou nenhuma pedra, ali naquele hospital, pode falar, a prefeita Denise, está fazendo uma pedra, ali naquele hospital, pode falar, está compactando lá, a terra, disse que não está compactando ainda não, por isso que ainda não terminou, uma avenida, para botar uma, é, uma boeirazinha lá, a obra da prefeita, em Carrezeiro, é aquela, me mata de vergonha, algum vereador, e me mostra em outro, outra, me mata de vergonha, me mata de vergonha, a oposição, e me mostra uma obra, um recurso próprio, fora aquela da automática, só falta três, a onda, não, mas ainda, ainda não tem, nem obra tem aí, como é que vocês querem, não tem obra aí, não tem obra, não tem nada aí, só está tendo, só está tendo, nome de rua, aí na situação, só tem nome de rua, você já foi no campo do vaqueiro, eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria, que o novo vereador, eu gostaria, que o novo vereador, Lindenberg, ou qualquer outro vereador, a parte A, só que me disse, contra a parte, que eu não vou mais admitir, que está bagunçando aqui, o poder legislativo, quem tiver na perdura, perde, e a parte A, uma palavra ao vereador, Alisson, nem que do mundo, inclusive, o novo vereador, eu recebi um convite, para ir lá, no campo do vaqueiro, disse que ir lá, é desmantelho, no campo do vaqueiro, esquilete e manteiro, no campo do vaqueiro, disse que aí, rua lá, tem que entrar e sair de ré, não tem rua não, o mesmo chocolate foi, foi? Ah, mas está bom, só isso mesmo, e quanto ao concurso, novo vereador, o concurso precisa mesmo, e Buqueirão é prova, Buqueirão está lá, um guarda entrou de, o colégio lá, que foi vandalizado, que a gestão disso foi vandalizado, o colégio está lá, o guarda entrou de férias, e está sem guarda, está lá, só com uma camerazinha lá, e até agora, não chamaram ninguém, não pode contratar, não pode contratar, não é contratar não, os concursados que passaram lá, não, lá em Buqueirão não, não chamou não, vossa excelência insiste, e chamaram os contratados, não chamaram não, tentaram chamar agora os professores, porque os professores, entraram na justiça, no ministério público, e ganharam a causa, mas essa mesma causa, vai para o vigilante, vai para o auxiliado de serviço, é porque eles não estão sabendo, é chamar a atenção, quem achar que esteja prejudicado, vai para o ministério público, que essa prefeita não faz coisa, não faz nada, a vontade dela não, só faz na pressão, só faz na pressão, quando o vereador de oposição, pega no calo dela, é que ela vai concluir alguma coisa, já passou para três anos, passou para três anos de administração, eu queria, nessa administração, eu como vereador de Cajazeiras, queria ver, uma obra de qualquer tamanho, feita pelo, com o dinheiro do município, eu queria ver, mas é um governo, vereador, que fica pegando carona, é um governo da carona, que fica pegando carona, do governo federal, e do governo do estado, aproveitando as caronas, para poder aparecer na foto, na inauguração, era só isso, muito obrigado, uma palavra, o vereador Ivanito Duga, quem é o cantador? Boa noite, a todos, a plateia, em nome do meu amigo Zé Leio, senhor presidente, Nilcinho, companheiros vereadores, imprensa, em nome de Cleber, Alistênio, Jota França, Pedson, e todos, que, vem a essa casa, para cobrir, os nossos trabalhos, senhor presidente, na tarde de hoje, eu solicitei, uma moção de aplauso, para a doutora Adriana, juíza, diretora, do foro aqui, de Cajazeiras, que no último dia nove, surpreendeu a todos, quando a população manifestava, fora do fórum, e aí adentraram ao fórum, muita gente, chama a juíza, e disse, chama a polícia, e a doutora Adriana, com sua inteligência, com sua capacidade, disse, deixe eles, fazerem o manifesto, o manifesto, está passivo, e pediu, para que eu chamasse, alguém, que estava no movimento, para falar, com a mesma, no seu gabinete, estou dizendo isso, companheiros, porque eu já vi, por menos do que isso, juiz solicitar a polícia, e tomar toda a frente, do foro, para que as pessoas, não fizessem, o manifesto, na calçada do foro, e a doutora Adriana, mostrou a sua sabedoria, e as pessoas, fizeram o manifesto, dentro daquele pátio, do foro, ela surpreendeu a todos, e mostrou, que ela não, não faz uso, nem abuso, do poder, ela mostrou, inteligência, e equilíbrio, parabéns, para a doutora Adriana, o outro, voto de aplauso, é para o nosso, padre Janil, da paróquia, de São João Bosco, todos, que fazem parte, daquela paróquia, pelo grande evento, onde na cidade, de Cajazeiras, e que o padre Janil, não deixou de trabalhar, durante todo o tempo, para que tudo, dê certo, e mais de 10 mil pessoas, acompanharam, o movimento, feito, pelo padre Janil, mas senhor presidente, eu quero aqui, agradecer, a prefeita Denise, pelo seu conhecimento, do meu trabalho, como secretário, e de ter, me feito, convite, para voltar, à secretaria, do esporte, eu fiquei, surpreendido, quando ela, distunda, você, você, não saiu, da secretaria, do esporte, você, você se afastou, porque era, candidato, e deixou as portas, abertas, para a hora, que quisesse voltar, então, aqui, eu quero agradecer, a doutora Denise, pelo convite, mas, eu fui, ouvi as pessoas, que votaram, votaram comigo, umas, compreendiam, que eu voltasse, e outras, diziam, que votaram em mim, para ser vereador, então, respeitando, o meu eleitorado, liguei, novamente, para a doutora Denise, agradeci, e expliquei, ela disse, que, eu, ficasse à vontade, tomasse a decisão, que eu achasse, que era mais correta, e aí, eu optei, em continuar, nessa casa, fazendo o meu trabalho, para o povo, de Cajazeiras, e não tenho dúvida, que também, vou ajudar, a sua gestão, nesta casa, mas, senhor, presidente, companheiros, tem coisas, sérias, para a gente, discutir, debater, e cobrar, e é por isso, que eu vou, fazer uma cobrança, agora, senhor governador, Ricardo Copinho, esteve, em Cajazeiras, na última, sexta-feira, entregou, duas ambulâncias, nova, ao hospital, de Cajazeiras, para melhorar, a saúde, de nossa cidade, e de outras cidades, que fazem referência, ao hospital regional, de Cajazeiras, até aí, nós temos, que agradecer, quem votou, quem não votou, tem que ser grato, é melhoria, para a nossa cidade, mas, aqui, eu quero, apenas, fazer um pedido, à secretária, de saúde, saúde do estado, à doutora Maura, ao governador, Ricardo Copinho, e as pessoas, que tomam de conta, da saúde, de Cajazeiras, no último sábado, a senhora, Zé Fina, da OVECOR, como é conhecida, com o seu estado, de saúde, que se agravou, que estava, no hospital regional, de Cajazeiras, tinha que ser, transferida, às pressas, e só foi, transferida, no domingo, e o motivo, que ela não, foi transferida, meus senhores, é porque, no hospital, regional, de Cajazeiras, não tem, um médico, de viagem, ou, que acompanhasse, aquela pessoa, que precisava, de ser transferida, então, eu peço, a direção do hospital, a nova diretora, que assumiu, há pouco tempo, para que volte, o plantão, do médico, para, se preciso for, acompanhar, o paciente, para outra localidade, foi preciso, muitas pessoas, tentarem ajudar, a prefeita Denise, entrou, em ação, o médico, da UPA, ia, não foi, porque não tinha outro, para ficar na UPA, eu estou pedindo, que seja colocado, um plantão, de sobreaviso, não, estou pedindo, solicitando, para que atenda, que até, nesse tipo, de plantão, era uma enfermeira, e um médico, quando precisava de viajar, era transferido, processo para me dar uma parte, pois não, o grande problema, novo vereador, não é o hospital, o médico, não quer, o médico, não quer, fazer, acompanhamento, de pacientes, aí, se ficar do lado, um e o outro, eles vão, fazer um favor, tem a vaga, lá no hospital, contrata-se, o médico, mas, não vão, boa excelência, não sei se está sabendo, até família de boa excelência, que é irmão de Gracinha, foi para o Crato, foi para o Crato, foi o que, a diretora, da UPA, ligou para mim, no domingo à noite, pedindo, que eu falasse, com a médica, amiga minha, para ir para a UPA, com o médico da UPA, aí, que ele se disponibilizou, aí, com o paciente, que é, goiado de neném da Cajé, que é irmão de Gracinha, porque, infelizmente, os médicos não querem fazer, essas viagens de transferência, enfermeiro faz, mas eles não querem, tem a vaga, contrata, o hospital contrata, mas, infelizmente, tem essa dificuldade, é, é, o requerimento de boa excelência, é importante, até porque, está cumprindo, com o papel de boa excelência, e nós estamos, mais uma vez, é, cobrando, para que possa, encontrar, mas, que, na verdade, eles não querem, porque é o seguinte, o médico está, no seu plantão, aí, se os médicos, se os médicos, de madrugada, o médico quer viajar, a verdade é essa, ainda tem gente, que são contra, o mais médico, que é os médicos, que estão aqui, de outras cidades, eu sou totalmente a favor, porque, se eles tivessem, se os médicos de Cuba, tivessem de plantão, no regional, eles iam tranquilamente, eles iam tranquilamente, infelizmente, os médicos, não querem viajar, mas, é importante, a, a, observação, que você, traz, a preocupação, inclusive, essa médica, amiga minha, foi, estava, até aqui, na, 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 na marcha, veio, veio participar, da marcha, teve que sair daqui, para ir para a UPA, para poder, o médico da UPA, ir acompanhando, o cunhado, do menino, para o estado do grato, obrigado. eu soube, Marcos, na hora, que ele se filmar, até porque ele é meu primo, não é porque, eu sei, do trabalho de menina, de gracinha, que vota na vossa excelência, mas, é, a gente é sangue, é família, e aí, não há, um porquê de discussão, em relação a isso, eu só estou dizendo, para a vossa excelência, que eu soube, antes de vossa excelência, tomar conhecimento, porque a minha estima, mora vizinha, e ele estava, lavando o carro, sentiu um problema, veio com o filho, dirigindo, entrou na rua, só de calção, sem camisa, e o povo ficou apavorado, porque não sabia, ele estava, com o infarto, eu estou só dizendo, que é a questão da transferência, e ele foi transferido, e aí, eu agradeço, foi problema também, eu agradeço, a vossa excelência, que tem grandes amigos, que lhe atenderam, e socorreram ele, ele fez uma cirurgia, por 18 mil reais, lá no crack, a família ajudou, de mil, me informaram, dezoito, cobraram dezoito, e negociaram, ficou em cem mil, graças a Deus, então, a primeira informação, que eu tive, foi de dezoito, essa aí, a família ajudando, para, para que fosse feio, e ele, para achar, para receber alta, lá do, do hospital, só de um médico, que tinha vaga educada, para o hospital, agora, é, é, eu estou pedindo, Irã, tem vossa excelência, tem eu, tem, outros companheiros, que pode, dar uma palavra, por ele, mas, tem muita gente, que não tem, um médico amigo, como o Marco Barro tem, tem muita gente, que não conhece, nem se quer o médico, aí, o que eu estou pedindo, ele é meu amigo, até que prova o contrário, ele é meu amigo, é de minha base, é de minha coligação, e é de situação, o que eu estou dizendo, é que eu estou pedindo, por aqueles, que não tem, nenhum vereador, nenhuma pessoa, que tem uma amizade, com o médico, que possa conseguir, o que eu estou pedindo, é que volte esse plantão, o que eu estou dizendo, é que se o médico, assinar o plantão, para isso, ele sabe, que vai ter que ir, o que não pode, o que não pode, o que não pode, é uma pessoa, ter que ser transferida, tem a ambulância, tem o motorista, da ambulância, tem o, enfermeiro, como o Maristane já foi, da parte intensiva, e não tem o médico, porque se tiver a ambulância, se tiver o enfermeiro, se tiver o motorista, e não tiver o médico, não adianta, não sai, e Dona Zé Filho, foi no domingo, porque é padre, João Nilson, da paróquia, São Romboço, com a doutora Denise, conseguiu o médico, de um posto de saúde, do Pai da Esperança, doutor Valdemar, o nome do médico, que disse, olha Silvio, se a pessoa, que é quem responde, por mim, liberar, eu vou, e Zé Filho, foi, foi, por quê? porque teve, padre João Nilson, para pedir, que a doutora Denise, entrou em ação, mas tem muita gente, que não tem nada disso, e aí, eu entendo, Marco Barra, ah, mas o médico não quer, mas alguém, tem que assumir, essa responsabilidade, o médico, de urgência e emergência, não ia, no hospital, tem que ter mais de um, dois, três metros de plantão, para essas, para essas coisas mesmo, a ambulância zero, não tinha sido nem usada, duas, bem equipada, que o governador trouxe, eu sou o cara correto, quando eu uso aqui a tribuna, não é porque eu não votei em Ricardo, que eu vou dizer que ele trouxe, trouxe e entregou, mas se tiver ambulância, se tiver o motorista, se tiver o enfermeiro, o que tiver, se tiver um médico, para esse tipo de atendimento, não adianta nada, o problema vai continuar, do mesmo jeito, e a senhora Zé Fim, da roda de Tocco, como é conhecida, graças a Deus, com, a, a consciência, e a boa vontade, do médico, doutor Valdemar, e aí, eu peço, secretário, um requerimento, de moção de aplauso, para a atitude do médico, doutor Valdemar, que não é do hospital, que não é da UPA, que não é, do SAMU, mas que é um profissional, que está cumprindo, que é o juramento, de salvar vidas, porque está cheio de médico, está cheio de médico, em nossa cidade, quem derruma, mas só estão pensando, no dinheiro, esqueceram o juramento, quando te formam, quem tem uma formatura, faz o juramento, e o juramento médico, é de, é prestar serviço, para socorrer, e salvar vidas, tem uns, que rascaram o juramento, e o povo está morrendo, porque não tem médico, para fazer o atendimento, ou para fazer uma transferência, e quando consegue é assim, é através de um político, é através de um pato, é através de um cidadão, que tem uma amizade com o médico, para que ele possa fazer isso, isso eu não admito, para a nossa cidade, isso eu vou cobrar, hoje e sempre, e tenho certeza, que a direção do hospital, vai com as providências, que o governo do estado, vai encontrar uma forma, de contratar uma pessoa, para esse tipo de caso, domingo, sábado e domingo, foi Zerfinha, e Cabirão, amanhã pode ser eu, ou qualquer um daqui, e aí eu pergunto, e se nós não tivermos um amigo, e se nós não tivermos um vereador, e se nós não tivermos um prefeito, quem é que vai conseguir um médico, de boa vontade, para salvar uma vida, é essa a minha cobrança, domingo, foi não rapaz, é, parabenizar a vossa excelência, pelo discurso, e dizer a vossa excelência, a vossa excelência está coberta de razão, para encontrar um médico, corroborando com o que o Marcos Barro disse, eu estava lá com o Padre Janilson, pela manhã, porque ela é, seis horas da manhã, ela é irmã, de um marido de uma amiga minha, agente de saúde, e Ana lá no Pão do Sol, eu estava lá com o Padre Janilson, vi a luta de Padre Janilson, e a dificuldade, das meninas do hospital, isso aí, a gente tem que louvar, elas correram atrás, desde três da manhã, tentando localizar médicos, pago, o Padre Janilson oferecia pagamento, para eles irem particular, mas não encontrava, colega, infelizmente, a classe médica, está pecando isso aí, o Padre Janilson pedia, até muitas vezes, tinha que implorar, para os médicos, mas eles, não, 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 eu nunca vi uma lista, de tanto médico, como as meninas do hospital, conseguiram, para tentar convidá-los, para ir a essa viagem, colega, doutor Valdemar, é do bairro da Esperança, do bairro da Esperança, quando um agente de saúde, que estava lá, a amiga da família, conseguiu falar, com o doutor Valdemar, mora na rua, dá um mozinho, isso, pronto, ela disse, ligou para ele, ele disse, vou ligar para o meu coordenador, porque ele é médico residente, se o meu coordenador, me liberar, é só eu ter que tomar banho, atitude dele, agora é preciso entender, não é novo vereador, desculpa, até atrapalhar seu raciocínio, na contraparte, é preciso dizer, eu não estou aqui, colocando culpa, ninguém estava no hospital, tentando socorrer não, eu estou aqui, cobrando, que seja feito um contrato, para que não aconteça isso, se não fosse Marco Barros, Irã, tinha morrido, não tinha ido para o Caracá, não tinha ido para a Caracá, ou Barbalha, para o Caracá e o Cearense, se não fosse, pai de João Nilson, e Denise, e a boa vontade do doutor Valdemar, também não tinha ido, porque conseguiu o médico da UPA, mas não tinha ninguém para se substituir, houve essas ligações, ninguém quis assumir o caso, o que eu estou dizendo, é que nós temos que encontrar, uma forma de ter uma pessoa de plantão, para esse tipo de coisa, ou então o médico que estiver de plantão, viajar, e o outro assumir o lugar dele, de sobreaviso, o que nós não podemos deixar, que as pessoas voltem a passar, por essa necessidade, é o nosso trabalho, é o nosso papel, e eu tenho certeza, que eu tenho, o entendimento e o apoio de todos vocês, de todos vocês, do presidente, ao último que entrou aqui, que fui eu, do presidente do Sinho, ao último vereador, que entrou nessa casa, pela vontade do povo, que foi Ivanildo Dunga, tenho certeza que todos vocês, já de convite, que nós temos que encontrar, uma forma e uma solução, para que esse tipo de problema, não aconteça mais, com o nosso corpo, e com a nossa gente, porque tem muita gente, que sofre, que não tem direito, nem sequer, à saúde. Vereador, a procuração da Vossa Excelência, é muito boa, com certeza, é preciso do médico, para viajar, enfermeiro, eu lembro, vereador, no barro, o meu irmão, quando faleceu, de um impacto, ele começou a sentir, bem cedo, antes de cinco da manhã, ele estava lá, lutando, usando mais barroça, e começou a sentir, uma escurceira, no braço, eu acho que já o sangue, fugindo da vida, né, aí ele, ligeiramente, levou ele para o hospital, ele passou meia hora lá, não vieram atender, ele morreu lá mesmo, quando o doutor chegou, disse, o que é que o homem tem, o que é que o homem está sentindo, aí o rapaz, foi com ele, disse, doutor, se para morrer, se sentir alguma coisa, ele morreu, ele sentiu alguma coisa, era o doutor Dennis, aí eu, a noite, quando foi a noite, domingo a noite, eu fui até o hospital, fiz duas escritas, levei para colocar uma lá, na ouvidoria, né, na ouvidoria, quando cheguei lá, o segurança, e a moça da recepção, do birô lá, da recepção, me atendeu muito bem, e disse, olha, está ali a, a diretora e a vice-diretora, a diretora e o vice-diretor, está ali, quando aquela pessoa saiu, se o entra, mas eu, antes que eu ir, no corredor do dia, eu desenvia no hospital, deixar esse, esse bilhetinho lá na ouvidoria, o povo sempre dizia, não, aqui, não adianta não, não adianta não, você ir não, porque, assim que você sair, ele rasga, mas eu fui assim mesmo, aí quando cheguei lá, eu falei com a diretora, ela me recebeu, muito bem, tanto ela, como o vice-diretor, me recebeu muito bem, e eu disse, doutor, eu vim aqui, deixar esse bilhetinho aqui, aí disse, a senhora já sabe, que meu irmão, mora nessa mesma rua aqui, conhece demais, cidades, num porto pequeno, e meu irmão, mora na mesma rua, muito conhecido, sabe, a senhora sabe, que ele veio aqui pela manhã, passou meia hora aqui, vocês sabem disso, que ele passou meia hora aqui, para ser atendido, e não foi atendido, quando o doutor chegou, já tinha falecido, mas doutor, eu vou colocar aqui, esse bilhetinho aqui, na ouvidoria, mas eu estou com outro aqui, se assim, olha, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou dizer aqui, é o povo da cidade, que estão me dizendo, que assim, Antônio, assim que você sair, ele rasga, eu disse lá, mas se vocês quiserem rasgar, podem rasgar, que eu vou entregar outro amanhã, eu vou enviar outro amanhã, para o governo do estado, enviar outro amanhã, para o governo do estado, aí o que aconteceu, minha irmã ligou um dia desse, lá do barro, que Antônio, o povo aqui, estão falando, tudo pela boca só, que o negócio melhorou demais, o atendimento do hospital, disseram, seu irmão, vem lá de Cajazeira, melhorar as coisas aqui, por isso que tem de falar, tem de falar, não pode ficar calado não, muito obrigado. É, não, vereador, agradeço a sua parte, eu tive o exemplo, do meu pai, primeiro infarto, que meu pai teve, lá em Cajazeira do Norte, ligaram para mim, na época, eu era apenas, professor, e radialista, levaram meu pai, para o hospitalar em Barbalha, e ligaram, para o filho dele, que morava em Cajazeiras, e aí, quando eu falei, com a direção, posso falar em Barbalha, disse, a cirurgia, o calção é X, a cirurgia é X, e foi dando preço, e aí, eu disse, pode fazer, que eu estou chegando aí, e o senhor, na época, a gente, estudava, estava terminando, o nosso curso, da educação física, na época, eu não tinha, ainda, nesse horário, não tinha ônibus, e aí, eu fui pegando carona, eu fui lá, para o curso, da polícia rodoviária, e fui, numa escândalo, até milagre, de milagre, eu peguei, os carros de linha, para Barbalha, para Juazeiro do Norte, para Juazeiro do Norte, e quando, eu entrei no hospital, é por isso, que eu estou dizendo, as pessoas, vão morrer, porque se tiver dinheiro, morre mesmo, e quando, eu entrei no hospital, que disse, era o filho do homem, chegou, o filho do senhor, Dacim, eu não abri, nenhuma porta do hospital, para ir até, onde estava, direto do hospital, era duas pessoas, abrirem, pode passar, o senhor, pode passar, pode passar, e quando, eu cheguei lá, no hospital, sou um, eu estou esquecido, o nome do hospital, Santo Inácio, e quando, eu cheguei no Santo Inácio, na sala do diretor, o diretor, botou uma cadeira, me olhou, até se a gente, senta aqui, eu sentei, ele disse, está aqui, o serviço, que o senhor, mandou fazer, do seu pai, foi feito, e agora, é o pagamento, aí eu disse, quando ele sair, do como induzido, aí a gente paga, ele disse, não, mas não pode, só tem uma salsão, qual é o que eu digo, falar, ele diz, mas tudo que o senhor fez, e eu sei, que o meu pai, no primeiro infarto, que ele teve, que foi muito grande, ele contou a história, há muitos anos, e quando passou, o período de recuperação, o meu medo, era de dizer a ele, quanto era a conta, o prejuízo, para pagar, no hospital, e aí, eu disse, falei para ele, ele disse, está aqui, essa conta aqui, do Banco do Brasil, está aqui, o número da senha, vá lá, e tem dinheiro, para pagar as coisas, quando eu tirei o dinheiro, que tinha na conta, pagou todas as despesas, que ele passou, uns 15 dias, internado, e a conta ficou zero, eu entreguei só o cartão, e não entreguei, o comprovante, que tinha sido retirado, não, o Estado, não, e ele dizia, e o Estado, ele disse, eita rapaz, não tirei não, com o meu mês, ele faz voltar de novo, o hospital, para o pessoal, o valor da conta, então, é isso que está acontecendo, em Cajazeira, não, não é só em Cajazeira, não, é em outros estados, é a saúde do nosso país, apesar, professor Carlos, Carlinhos, apesar que nós temos, uma maravilha, que é o SUS, sistema de saúde único, é importante, para todos nós, mas infelizmente, a maioria dos médicos, tem as suas clínicas particulares, a maioria dos médicos, tem os seus consultórios, e alguma coisa, Aristênio, que poderia se resolver, no hospital, que poderia se resolver, no posto de saúde, que poderia se resolver, numa UPA, que poderia se resolver, numa policlínica, ele atende, e às vezes, diz, fala lá no meu consultório, porque lá, o atendimento, você precisa disso, disso e disso, e quem não tem o real, bye bye, é como dizia, aqui ainda, com os médicos, que estão atendendo, as pessoas bem, conversa, olha, mas tinha um, quando você chegava na porta, já era passando, eu sei até, o que era o medicamento, de pirona, sabia nem o que o caba tinha, de pirona, porque não chega perto, o paciente, não tem aquela consulta demorada, porque o que eles recebem, eles dizem, que é muito pouco, a realidade é essa, a gente não pode esconder isso, isso é, um problema, no nosso país, chamado Brasil, e infelizmente, enquanto não conseguirmos, conseguirmos, que haja um outro tipo de entendimento, nós vamos continuar desse jeito, sempre pedindo, por quem precisa, muito obrigado. A palavra, vereador, no sinal de férias. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, público no auditório Maria do Carro, senhor presidente, é preciso, que a prefeitura de Cajazeira, tome providência, o mais rápido possível, em relação a uma empresa, chamada Gelux, porque é muitas reclamações, todos os dias, e aí eu estava conversando, com algumas pessoas, que faz caminhada, doutor Coelho no escuro, várias ruas, vários bairros, em Cajazeira, no escuro, e eu estava vendo, a Gelux recebe por mês, da prefeitura de Cajazeira, 90 mil reais, é muito dinheiro, vereador Neguinho, é muito dinheiro, para tanta escuridão, tantas lâmpadas queimadas em Cajazeira, que eu não sei, o que é que essa empresa está fazendo, que não repõe, as lâmpadas de Cajazeira, para as pessoas não ficarem, tanto em ruas escuras, então, é preciso, é uma empresa licitada, que foi, é, feito, processo de licitação, que ganhou a licitação em Cajazeira, né, e eu queria até saber, onde é o escritório, dessa empresa, para poder, para poder, a gente, ter neguinho, lá, conversar, sobre, com os diretores, com os donos, dessa empresa, porque, quando a gente liga os rádios, pela manhã, no operador Lindeberg, é reclamações, aproxima de reclamações, dessa empresa, chamada Gelux, que não repõe, as lâmpadas em Cajazeira, ou, se não, a fotocélula, né, que muitas vezes, não é a lâmpada, então, é preciso, eu não sei, onde é que essa empresa, está instalada, como é que faz, para a gente, até o escritório, dessa empresa, para fazer uma reclamação, eu sei onde é, a Lindeberg, mas, essa Gelux, eu não sei, onde é que fica, é preciso, que a prefeitura, dê, uma resposta, a gente, dizendo, até que fica, o escritório da Gelux, para poder, a gente, ir até lá, e fazer uma conversa, com os vereadores, nós da oposição, e lá, no vereador Marco, e fazer uma reclamação, que não é brincadeira, não, as pessoas, pagam, taxa de energia, uma taxa de energia, pública, na cidade de Cajazeira, e é bom, Kleber Gomes, que você fale, no seu programa, que é um programa, que é escritado, sobre a questão da Gelux, é muita reclamação, na cidade de Cajazeira, inclusive, ouvindo o seu programa, muitas reclamações, da Gelux, na cidade de Cajazeira, em relação a como, na Arapuã, na Difusora, em todas as áreas, as pessoas ligando, pedindo, para a reposição, de lâmpadas, na cidade de Cajazeira, então, o inverno, que não foi tão grande, o inverno pequeno, com pouca chuva, e se fosse um inverno grande, como é que estaria, estava todo mundo no escuro, adotou Coelho, uma rua central, no escuro, adotou Coelho, cadeia Gelux, que recebe dinheiro, 90 mil, eu vi, algumas, prestações de conta, lá no site, no Sagres, né, e, 90 mil, vereador Delcino, é dinheiro, 90 mil, 90 mil, de lâmpadas, foi, que tem os funcionários, tem tudo, mas é muito dinheiro, para dar tantas reclamações, na cidade de Cajazeira, em relação a questão da Gelux, a empresa, é, outra, outra questão, é que, eu, e o novo vereador, Alisson Lira, Neguinho, fizemos uma visita, no sábado, à feira livre, da fruta de Cajazeira, que vende frutas e verduras, em Cajazeira, gente, é preciso, urgentemente, e aí, claro que a gente sabe, que vem, bastante tempo, a questão da feira de Cajazeira, o desmantelo, é vergonhoso, é preciso, fazer um trabalho, um trabalho educacional, com os perantes, nobre presidente, se eles trazem o feijão, na base, se eles descascam, lá o feijão, se ele, joga a palha no chão, se ele, descascam o milho, joga a palha, se ele, corta a mandioca, joga no chão, e aí, quando chove, fica, muito vergonhoso, chega, um, um turista, professor Carlin, vê o negócio daquele, sujo, e aí, é preciso também, que a administração, forneça, condições, deles, também, jogar, eu olhei, de um canto, para outro, lá, eu não vi, um cesto de lixo, eu não vi, um lugar, para ele jogar, não é, no operador, negu no mangá, então, viu, então, quando a gente, não oferece condições, as pessoas também, não tem onde jogar, então, e aí, em parceria, com o governo federal, foi doado, mas tendo, as barracas, para eles venderem, as barracas, até é legal, mas, roubaram, por não ter guarda, não ter segurança, roubaram, as lona, roubaram, o tablado, onde botam as frutas em cima, levaram, ficou só armação de ferro, e aí, Aristênia, só armação de ferro, eu não tenho, porque eles disseram, para nós, foi o que eles disseram, para mim, para o novo vereador, neguinho do Mondrian, que a prefeitura, não aceitaram, ele levar as lona, para casa, porque eles disseram, se a gente pudesse, ter levado as lona, para casa, guardar em casa, e não fazer no sábado, de madrugada, para colocar, nós não tínhamos, agora nós nem temos, lá lá, tem várias barracas, só armação de ferro, vereador, Humberto Tessou, vereador Marco Lachumel, e aí, ele não tem mais aqui, em relação aos freezers, veio 20 freezers, 18 freezers, que foi um projeto, foi comprado, dentro do empreender, e aí, os freezers, eles não receberam, porque também, como é que eles vão pegar os freezers? Não tem energia, não, os congeladores, assim é vertical, né, são verticais, e aí, eles assinaram, o termo, e concessão, que é um termo, de concessão, porque eles não podem, nem vender, nem trocar, porque é para o uso dele, para facilitar, a venda, a comercialização, dos seus produtos, porque verdura, fruta, essas coisas, muitas vezes, precisa do espaço, eles não receberam, e só assinaram, o termo, de concessão, esses freezers, estravam sendo guardados, lá no, a soco público, depois, a administração, retirou, e não começou, assim, o erro, que a gestão fez, e hoje, eu falei com o secretário, Conrado, e falei com a secretária, nega, nega, que é, Francisca Campos, né, a irmã do deputado Jová, Josefa Campos, né, a francesa, Josefa Campos, é, que o erro, foi que a gestão, tirou, e não comunicou, o que passou, para a cabeça do pessoal, tiraram, levaram embora, sumiu, mas hoje, eu e o nobre imperador, Neguinho do Mondrian, localizamos, né, que estão esses freezers, esses freezers, está lá, no polo de confecção, guardado, dentro de uma sala, né, porque, e, o que os dois secretários, disse que o pessoal, estava querendo vender, se dá, vou assinar o José, deixa eu, só eu, referir aqui, na sua fala, eu mesmo, vi aqueles, freezers, lá dentro, do açougue, e eu mesmo, comuniquei, a prefeita, que estava, tudo jogado lá, era, era, morcego, aquele negócio, o Toro, vai se estragar, e ela, lembrou, mandou, tirar e botar, lá no polo, e confecção, a gestão, teve uma boa iniciativa, de comprar os freezers, mas, antes de freezers, vinha, uma estrutura, onde é que, onde é que os ferrantes, vai ligar os freezers, no meio da rua, não tem energia, não tem tomada, a barraca, não tem mais, nem lona, primeiro, precisa se pensar, naquele projeto, que o secretário, José Vitor, apresentou aqui, aquele projeto, diria que vinha, primeiro, do que os freezers, comprar os freezers, nobre, aqui, representantes da imprensa, e, botar onde? Ligar onde? Se botasse lá, ele não pode levar para casa, ele ia deixar no meio da rua, levando chuva, sol, a lona, roubaram, o pessoal lá, que ali a noite, aquela rua é muito escura, ali o que tem, os neguinhos se socam, debaixo daquelas coisas, para usar drogas, e levaram as lonas, venderam os tablados, os tablados, que vem, que bota assim, de madeira, que é para dar as frutas, as verduras em cima, levaram tudo, lá tem alguns só, e aí, eles estão muito tristes com isso, inclusive, e urgentemente, a gestão precisa, ir buscar recursos, né, para idealizar, e outra coisa, nobre vereador, líder da prefeita, presidente, poderia, pensar, num asfalto, ali naquela rua, né, um asfalto, nem que fosse aquele resto lá, jogar ali em cima, porque, o calçamento, até, é muito difícil, para eles centralizar as barracas, o calçamento antigo, tem muitos buracos, está todo Disney, velado, né, rua com, e aí, é muito complicado, para eles comercializar, se fosse, um asfalto ali, ficava melhor, para o cliente, ficava melhor, para o próprio, empreendedor, para o próprio, é, feirante, então, seria esse problema, que é preciso, então, por isso, administrar, tem que ser planejado, administração, tem que ser feita, com planejamento, tudo na nossa vida, até na nossa casa, tudo tem que ser, com planejamento, então, fica muito claro, que a gestão, não planejou, não planejou, porque comprou um freezer, para botar onde, e se o secretário, disse que foi, comprado o dinheiro, do empreender, então, se fosse, tivesse vindo, o governo federal, muitas vezes, o governo federal, e aí, tem que pegar mesmo, para não perder, mas se foi comprado, com o dinheiro do empreender, então, para que comprar, aqueles fios, naquele momento, se não tem nem como, os ferrantes, usar os fios, então, aí, não, presidente, o senhor pediu, para tirar de lá, mas está lá, numa sala também, não é jeito, cheio de poeira, guardado, está até com os plásticos, ainda, no operador, está com os plásticos, nem foi tirado os plásticos, ainda, da, da, a embalagem, da embalagem dos fios, então, era isso, como eu postei no face, questionei, a gestão, para saber, onde é que estavam os fios, alguém, o próprio operador, Marcos Val, que nos disse, disse para o operador, que estava lá, e a gente foi lá ver, e o freezer está lá, estão lá, mas, faltou, faltou planejamento, faltou planejamento, não sei não, foi não, informar a vossa excelência, na realidade, vossa excelência informou, que os recursos, da compra, desses kits, vamos dizer assim, para os barraqueiros, foram barracas, foram balanças, foram frisas, que a prefeitura cedeu, foram todos com recursos próprios, para que, favorecesse a eles, a venda dos produtos, recursos do empreender, recursos do empreender, é recursos do município, é recursos do município, mas é aquele devolução, que o que faz o empréstimo, paga, não, é recursos do município, é recursos próprio, não foi verbo federal, foi o município, que se organizou, e comprou para ajudá-los, porque existem pessoas, que podem sim utilizar, esses freezers, na sua residência, tem gente, que conserva, alguns produtos, na sua casa, mas a administração não aceita, mas o problema, é porque quando fizeram isso, uma pessoa parece que vendeu, o freezer, então houve esse planejamento, para que eles levassem, a sua casa, conservassem os seus produtos, e levassem a feira, mas infelizmente, mas infelizmente, colega, vossa excelência sabe, vossa excelência trabalhou, com população, e que sabe, muitas das vezes, a prefeita, teve a boa intenção, de fazer, mas a pessoa lá, vende por um motivo ou outro, e era doido, mas isso é normal, entre 20, teve um que se vender, aí os 19, vai ser prejudicado, não, mas aí, vossa excelência, só para concluir, mas aí, o que é que a prefeitura está fazendo, a prefeitura tem um projeto, que vai reorganizar aquilo ali tudo, com todas as barracas, e lá eles vão ficar com isso, porque lá vai ter uma estrutura melhor, até para a vigilância, porque vai ter uma equipe vigilante, vai ter mais proteção, porque as barracas que vão ser feitas lá, vai ter todo esse cuidado, para proteger esses equipamentos, então o município planejou, dessa forma, infelizmente, houve uma desvirtuada, foi desvirtuada por alguns comerciantes, que foge da prefeitura, não tem como colocar uma pessoa, fiscalizando lá. Mas como foi que teve uma pessoa que já quis vender, se eles nem receberam? Como foi? Eles venderam uma mercadoria que eles nem receberam? Nem receberam, eles nem receberam, eles nem receberam. Então, eu acho que foi uma coisa antecipada, se colocaram as carroças na frente dos burros, se colocaram as carroças, deram um freezer, deram um freezer, compraram para eles, que não tem onde botar esse freezer. Não, tem, tem no vereador dele. Na vereador, eu pergunto a parte. Foi não, na vereador dele. A informação, acho que não está chegando correta, a vossa excelência, com relação a entregou ou não entregou. No dia que foi entregue, lá, estavam vários vereadores, e cada barraqueiro assinava um termo, e o freezer estava dentro da barraca, no dia que foram a entregar as barracas. Só para ilustrar as fotos, fica bonito. Cada um assinou um tema, então, se o congelador sumiu, quando sumir, a responsabilidade do que a gente volta tem. Não, não, vereador, o senhor foi só no evento, não acompanhou. Quando terminou o evento, quando terminou o evento, a gestão foi lá e recolheu tudo de volta. Foi só para ilustrar as fotos, foi só para deixar as fotos bonitas. Aí, o que é que acontece? Eles não tiveram acesso, porque, o que foi que a gestão disse? O freezer é seu, nós compramos para você. Você não pode dar rápido para casa. E aí? Eu não posso levar para casa, eu não posso ligar, porque eu não tenho energia, eu não tenho o local para mudar. Vereador, o que foi que aconteceu? Colocaram dentro do assombo. E aí, dentro do assombo, E aí, a gestão levou, embora, e não comunicou nem, aí começou o buchiche. Roubaram. Sumiu. Foi para o carnaval. Usaram no carnaval. É o que a gente escutava. Aí, eu e o novo vereador neguinho, vamos apurar essa denúncia. Chegou várias denúncias, e aí vamos apurar. O novo vereador, nós encontramos, inclusive, o novo vereador Marcos, que não estava fiscalizando, nós tivemos que fazer a feira dele. E aí, disse, disse, nós estávamos, nós estávamos, perguntando, ele disse, olha, novo vereador, esses frisos, que eu tenho certeza, eles estão no polo de confecção. E aí, hoje de manhã, foi difícil encontrar uma chave lá, para abrir a sala, porque quase não havia ido embora, sem ver os frisos, mas a secretária está listando, olha, secretária, eu vou mais uma vez, continuar dizendo, que eu não vi os frisos. Eu preciso ver. E aí, foi que consegui lá abrir, cadeia estava com problema, lá abriu, e agente de frisos, os frisos estão mesmo no polo de confecção. Mas o novo vereador Dunga, é desonesto, se eu der ao novo vereador, uma condição de o novo vereador comer, e não der a colher, fica difícil. Fica difícil. Só se comer com a mão, mas ainda fica mais fácil, mas é isso. Deram ao feirante, o frisar, deram, eles assinaram, tem um termo de concessão, que é deles, para eles usarem, mas, e diz, não pode levar para casa. E aí, novo vereador, leva para onde? Volta a onde? É isso que a gestão precisa. Eu, eu continuo dizendo, a ideia é interessante, mas, mas, as carroças, vem na frente, dos burros. Não, foi não, não, vereador, por favor. Não, eu, desculpa, tem, novo vereador, Marco, graças a Deus. Eu quero, agradecer a vossa excelência pela parte, e dentro do, do início dessa administração, do início não, depois de um ano, de administração, que a gente começou, ver que a rede, funciona essa administração, a gente já viu, a gente já viu que, a administração, é sempre um negamento, Cléber Gomes. Quem não sabe, que a administração, a administração do Cargazeira, é sempre um negamento. Quando você via, é porque a prefeita, tem que dar um prazo, tem que dar um prazo, meu prazo não foi 90 dias, meu prazo foi um ano, foi fazer um pedido, dentro de um ano, dá pra concluir qualquer obra, que você queira, né, dentro de um ano, dá pra concluir qualquer obra, Ivanito Lula. E, quando a gente vê, quando viu, quando viu, aquele problema, do Ministério Público, com os barraqueiros, que colocaram os barraqueiros, na rua, depois o secretário, Roseli, vem na tribuna da Câmara, falar pros barraqueiros, que iam fazer um planejamento, pra poder tirar, pra poder entregar, o local dos barraqueiros, quando, ali que eu já comecei a falar, que era sem planejamento, não tem planejamento, como é que pega, compra esses frisos de novo, bota pra tirar foto, de cada barraqueiro, e depois, recolhe esses correladores, isso é foto de planejamento, do novo vereador. Já que eles não tem planejamento, já vou mandando um recado, vou mandando um recado, pra quando eles fizerem, esse projeto, que acumula os barraqueiros, faça banheiro, pra esses barraqueiros, ou que você anda na sede, de Cajazeiro, daquele tempo de barraqueiro, ali no lago, da, 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 Telemar, não tem um banheiro, pra aquele pessoal que trabalha, se a pessoa, se eles precisarem de banheiro, quem trabalha, é obrigado, ir nas casas deles, muita gente, mora ali, com 3, 4 quilômetros, vai pegar um mototáxi, que hoje é 4 reais, isso, tem que, tem que ensinar, Marcos Val, é falta de planejamento mesmo, a gente tem que orientar esse povo, que não tem planejamento não, era isso, nobre vereador. Não, eu já consigo, é, é, a palavra certa, a palavra certa, a palavra certa, é falta de planejamento, é falta de planejamento, é, fizeram uma foto, é, se os ex-prefeitos não fez, nobre vereador Marcos Barro, é porque os ex-prefeitos, erraram, erraram, mas dinheiro público, não é brincadeira não, eu não vou pegar dinheiro público, que eu comprei uma coisa, fizeram, vereador Dunga, uma festa bem bonita, botaram o Friis, abraçaram, tiraram foto, e quando vocês saíram, tem a cara, o Friis, guardaram de volta, porque não tem onde guardar, não tem onde eles usarem, pois não, vice-lídera. Colega Jocineiro, eu discordo de vossa excelência, quando vossa excelência fala que não tem planejamento, eu acho que tem sim, meu Deus, porque, esse processo, olha, esse processo que vem rodando, de retirada de barracas, ele tem mais de, acho que tem uns 10 anos, quantos prefeitos passaram, de lá pra cá? De 2008, de 2008 pra cá? Eles falharam, sim, eles falharam, eles tiveram planejamento, falharam, agora chegou nessa gestão, e Joselita apresentou aqui, um projeto, que vai fazer lá, agora recursos, não cai do céu, colega vereador, quando chegou na administração municipal, que ela teve que resolver o problema, o secretário Joselita Feitosa, a manda da prefeita, você tá discutindo uma coisa, que não é isso que eu tô discutindo, eu estou dizendo, que comparo, o colega, o colega Marcos Asto Meio, eu estou dizendo, falou ali, faltou planejamento, com relação aos barraqueiros, falta ainda, falta planejamento, o planejamento foi feito, saiu agora a decisão, na gestão da doutora Denise, e ela mandou fazer o projeto, pra que todos esses barraqueiros, tenham sim, um local certo e bem feito, pelo amor de Deus, sei quanto o vereador é inteligente, sei quanto o vereador, passou na primeira prova da UAB, sei que o novo vereador, fez uma faculdade de direito, é um bacharel em direito, sei da sua inteligência, agora não dá pra engolir, novo vereador, que comprar um frizz, pra dar pra um barraqueiro, sem energia, sem barraca, sem tomada, é planejamento, aonde o novo vereador, me diga onde é, que é planejamento isso, novo vereador, o senhor tá querendo, o senhor tá querendo, tapar o só conteneiro, novo vereador, isso é planejamento, novo vereador, comprar um frizz, um dinheiro público, e dar pros ferrantes, os ferrantes não tem uma tomada, não tem energia, e não pode levar pra casa, isso é planejamento, novo vereador, pelo amor de Deus, faça defesa, faça defesa, mas não faça defesa, de secar gelo não, porque não existe, não, colega vereador, o que eu sei, é que a gestão, se preocupou, com esses feirantes, que ninguém, ninguém, eu não conheço, eu não conheço, outra gestão, que fez isso, por esses, por esses trabalhadores, a gestão passada, que inclusive, o novo vereador, fez parte, a gestão passada, inclusive, o novo vereador, fez parte, fez parte, construiu, resolveu um problema, dos barraqueiros, de Cajazinho, daqueles bares, que era feito, quem viu, quem viu, como estão trabalhando, lá, foi a prefeita, Dendis, que comprou balanças, comprou frisers, deu barracas, para eles lá, ela sim, se preocupou, eu desconheço, outra gestão, que pensou, pensou, pelo menos, a gestão, pensou em outros problemas, outra, a gestão, que vossa excelência, fazia parte, hoje está cuspindo, no prato, eu estou dizendo, a vossa excelência, que ela não fez, e como vossa excelência, mesmo disse, se está errado, está errado, está errado, agora, a vossa excelência, quer dizer que não está? eu estou dizendo, que faltou planejamento, na questão das compras dos fris, nobre vereador Neguino Mondrian, o vereador Nenberg, nobre vereador Nenberg, isso, dois minutos, que o regimento, já vai encerrar, eu vou só prorrogar, por mais, dez minutos, o colega vereador Nenberg, ele disse que, que tem planejamento, mas está faltando planejamento, na cidade, tem planejamento, isso aí, a gente, agora, é, agora está faltando, o planejamento, na cidade, é porque, você vê aí, a feira da fruta, a feira da fruta, essa outra feira aí, da telemar, meu amigo, é uma bagunça, grande, aquela feira, de jeito, até a demarcação, não souber, nem demarcar, nem demarcar, não souber, você vai lá, a demarcação está torta, tá, então, quer dizer que, a cidade de Nicarizeu, está precisando, está precisando, está melhorando, no planejamento, de papel, está bonito, de papel, está lindo, aquele projeto, é lindo, de papel, está lindo, mas, infelizmente, aí, nós temos que, aceitar, no operador, que houve aí, o secretário aí, o pessoal da prefeitura, eles, tropeçaram, nas próprias pernas, porque, deram os congeladores, isso aí, não existe, que se eles tinham, um projeto bonitinho, com as barcas, deixasse guardado, guardadinho, enquanto saísse o projeto, enquanto está guardado, reurbanização, enquanto está guardado, vossas excelências foram lá, e viram, está guardado, mas depois que eles, tropeçaram, ainda bem que levantaram, estão guardados, e conservados, porque, a prefeitura, a importância ali, da feira da fruta, é que os feirantes, a maioria da região do Buqueirão, é do Gravatar, esse pessoal, não tem como, como está olhando, as suas barracas aqui não, como o secretário, ligou para o Raio, dizendo que, eles vão até cuidar da barraca, quer que até que a prefeitura, cuide da barraca, claro, é obrigação, porque a feira é pública, exatamente, a feira é pública, feira livre, pública, tem que ter, não tem guarda, não tem guarda, tem que ter guarda, e outra coisa, porque tem um critério, dado pela própria prefeitura, que não pode levar para casa, que não pode guardar em lugar nenhum, então, que dê condições, que a prefeitura cuide, que enquanto o barraqueiro, o feirante está lá, vendendo o seu produto, ele tem como cuidar da sua barraca, da sua tenda, mas quando ele vai embora, quando ele vai embora, então, seria, esse problema, que a gente está trazendo, para discutir com essa casa, a gente está trazendo, os problemas, é aí que o secretário, tem que entender, que isso é papel nosso, não é só o papel da oposição não, é o papel de vossa exerção, e aí, no vereador, isso não é, fazer essa discussão, e aí depois que a gente foi na feira, ixi Maria, nas redes sociais, ainda voltou a acordar, era um secretário, compartilhando a foto do projeto, um atrás do outro, um atrás do outro, um papel bonito, a ilustração, você vê como é bom, porque tem uns programas no computador, tem uns programas nos computadores, menino, deixa a gente feia, bonita, deixa a gente gorda, magra, deixa o mago gordo, olha, o que tem de projeto, de programas, nos computadores, que faz ilustrações, menino, é cada ilustrações, a gente quer ver, aonde é que está buscando, mandar esse projeto para onde, quem são as fontes de financiamento desse projeto, é o governo do estado, é o governo federal, é a iniciativa privada, quem vai financiar, a administração mandou esse projeto para onde, quero ver, porque fez o papel e mandou para onde, apresentou a quem, apresentou a quem, está buscando isso aonde, era, seria, e isso, e outra questão para a gente, eu concluí meu ponto de vista, outra história, novo presidente, novos vereadores, agora, estão roubando, estão, inclusive, não, operador, não tem galego, roubaram o túmulo, de nossa querida, Érica e Vanessa, sabe, aqueles, coisas bem bonitas, que botam nos túmulos de marro, de metal, é com a delegacia, é, mas sabe por que está roubando, porque não tem guarda, o cemitério fica abandonado, aí à noite, estão entrando, abrindo o túmulo, eu estou com as fotos, o túmulo é aberto, mas você vai, aí vamos lá, conversando com o caso, aí o, ato de vandalismo, vandalismo, mas porque também está faltando, segurança, mas aí, qual o cemitério na vereadora? Na Vila Nova, aquele ali, o vereador Neves já fez a denúncia, já, até que não tinha teto, não sei o que foi, mas não resolveu, mas não disse mais nada, aí, aí, é, é, o que está acontecendo? é, então, porque tem alguns túmulos, que a família investe, gasta, placas, placas de mármore, placas de mármore, placas de mármore, placas de bronze, que os caras vendem por 100 reais, diga lá, e é preciso, que a administração coloque segurança lá, ou suba o muro, cerca elétrica, sabia que o cemitério agora vai ter que ter cerca elétrica? ou se não guardas, porque estão roubando, roubando, abrindo os túmulos, pegando, aqueles que tem aqueles negócios que brilhou, parece ouro, é, estão levando embora, vendendo por 100 contos, o funcionário do cemitério, estão vendendo por 100 contos, estão vendendo por 100 contos, e não tem água no cemitério não, se você montar um jardim lá dentro, num túmulo, se você quiser aguar, você tem que comprar a lata de água, porque a água que tem dentro do cemitério, é ligada pelo pessoal lá, o particular, e aí você tem que pagar, então é isso, é preciso a gestão, tomar providência, dando segurança, aos cemitérios de cada zero, principalmente, cemitério da Vila Nova, porque não está tendo guarda, e estão roubando, o patrimônio lá, que é público, que lá está dentro do cemitério público, o patrimônio é particular, mas não precisa ter segurança, lá no cemitério de Cajazeira, muito obrigado. Sr. Presidente, pela hora, pela hora, vereador Marcos. Falo daqui mesmo, de permissão, a vossa excelência, e os demais colegas vereadores, para falar daqui da bancada, primeiro, registrar, mais uma vez, que a cidade de Cajazeira, está dando exemplo, aos demais cidades do estado da Paraíba, com relação a essa luta, que está enfrentando, contra o uso, e o tráfico de droga, na cidade de Cajazeira. Começou com a sessão especial, nesta casa, Polícia Militar, e as demais entidades, estão se movimentando, e no último domingo, agora, foi uma das maiores marchas, que nós já acompanhamos, todas elas, e eu faço questão, de estar presente, até porque, foi essa casa aqui, que iniciou, esta luta, justamente, com relação, ao uso, de droga, na cidade de Cajazeira. Então, eu estou de parabéns, todos nós, e estivemos presente, o vossa excelência, o vereador Alves, o vereador Ivanilo Dunga, e o vereador Antônio Galego, não veio aqui, mais companheiros, mas, poderia até estar, porque é uma multidão, era muito grande, e eu não, pude ver. Quero também, senhor presidente, registrar, que mais uma vez, o governador Ricardo Coutinho, venha a Cajazeiras, para justamente, ouvir a população, de Cajazeiras, da região, numa forma diferente, de se fazer política. Antigamente, os deputados estaduais, vereador, prefeito, elegeu uma obra, levava lá, despachava no gabinete, com o governador, o governador fazia aquela obra, apenas atendendo, o pedido, de uma, duas ou três pessoas. Hoje, as pessoas têm, acesso ao governador, ir lá, em frente ao governador, e dizer o que é, que a cidade está fazendo. Nós estamos, numa luta incessante aqui, com relação ao IML, mas, infelizmente, o que ganhou, na plenária do orçamento democrático, foi saúde, educação, e recuperação, de estradas. O IML, e faz, que é um, que é um, que é uma, é da segurança, né? O IML foi na segurança, mas, o governador, garantiu, lá, que, tanto o IML, como a estrada de Buqueirão, que, inclusive, está em licitação, a estrada de Buqueirão, ele vai fazer. E, ele também, preocupado, com a questão dos idosos, nós estivemos lá, no Lado dos Idosos, o reencontro, que fica ali, no bairro do Remédio, onde eu tenho, a honra de ter participado, da criação, e construção, daquele Lado dos Idosos, entregou, ao Lado dos Idosos, justamente, com a cozinha completa, e entregou o restaurante, para os idosos, ter mais conforto, na hora da sua refeição, no Lado dos Idosos. E lá, no abrigo, Lucas Org, em Lucas Org, entregou, a lavanderia, àquela, aquele, abrigo, e também, equipamentos, como cadeira de roda, e, até para se fazer, caminhadas, com segurança, lá dentro do abrigo, Lucas Org. Então, quero registrar, esses, acontecimentos, importantes, que aconteceu, aqui, na última, sexta-feira, na cidade, de Cajazeiras. E, também dizer, é, vereador Marcos, o posto de saúde, que está sendo construído, lá no Patamonté, é, recursos federais, com contrapartida, do município. Então, o posto parou, justamente, hoje, porque, os recursos, os recursos, é, não foram, é, mando, completamente, para o município. Foi, já está concluído, já está concluído, setenta por cento, do posto, faltando apenas, setenta por cento, para concluir. Mas é, prestação de conta, não é, vereador? Não, não é, prestação de conta. Tem certeza. não, você não pode dizer isso. Não tem prova. eu estou dizendo de que, mesmo assim, a prefeita pediu ao construtor, que ele concluísse o posto, e ela garantia, se o governo federal não repassasse, ela repassasse o dinheiro para o construtor. E amanhã, o construtor está retomando, a conclusão do posto de saúde do Patamonté. com relação à questão das praças, dos canteiros, das avenidas e cargazeiras, toda cargazeira sabe, que quem remanchou os canteiros, para fazer outros canteiros, colocar outros postos de ações, foi o ex-prefeito, Carlos Rafael. Inclusive, eu vi, eu vi, ele contratar duas bandas, para inaugurar três postos, na rua Desbargadão Boto. Duas bandas, para três postos, na rua Desbargadão Boto. Isso, eu vi, e toda a carreira sabe, foi três postos, ali, lá da rotatória, para sair ali, em Milo, onde vende pneu. foi duas bandas, para inaugurar três postos, e as outras, ele tirou os postos, ele contratou duas bandas, para inaugurar três postos. Você está na palavra, eu sei já. E aí, as outras avenidas, eu dou, o que você falou, o tempo inteiro, eu nem a parte pedi. Aí, a avenida Francisco Matinho Rolim, quebrou, tirou os postos, não repôs, a avenida, é, a avenida Pedro Mundim, do mesmo jeito, e a prefeita, a prefeita, vai, priorizar, este ano, este ano, todas estas, obras, que foram deixadas, pelo ex-prefeito, e não concluídas, por quê? Porque o tribunal de conta, queria saber, onde estavam os recursos, que foram, dados como concluídos, e não foi feito. Só agora, o tribunal de conta, liberou o município, a retomar essas obras, inclusive, ela vai, fazer todos esses canteiros, e vai recuperar, todas as praças, da cidade de Cagazeiras, isso aí, elas nos confidenciou, e pediu, que eu comunicasse aqui, inclusive, o vereador Lidenberg, estava presente, então, eu quero comunicar, de que realmente, esses canteiros, ainda sem concluir, porque foi feito, na administração passada, sequer, pensou contas, e sequer concluiu, eu vim ali, ao lado do Pirulito, ia ser uma, bela praça, derrubaram tudo, e, agora, está se rindo, de nada, porque não foi feito nada, ali ao lado do Pirulito, só fizeram, apenas derrubar uma árvore, que ia fazer uma praça, e não concluir, todo mundo sabe, a única obra, que foi concluída, foram os três postos, lá da desvaga do Porto, que foi as bandas, que vêm inaugurar, eu vou ceder, primeiro, uma parte do vereador, o Marcos do Meio, pra depois, ele dizer, que eu não estou, não, é só pra, pra, pra colaborar com a excelência, até pra Marcos do Meio também, que a prefeita não concluiu, enquanto o Tribunal de Contas, não a liberasse, pra construção, porque lá, já tinha, um certo volume de recursos, já, implementado na obra, e não pode, porque já tinha, recursos feitos, é, colega vereador, porque tinha que prestar conta, do que já tinha havido feito, e não tinha feito, e a prefeita fez, vossa excelência, acha que pode fazer, uma obra, sem estar concluída, deu a parte, do vereador de Nebec, eu gostaria, que o novo vereador, vereador, a prefeitura, não pode concluir a obra, enquanto o Tribunal de Contas, não disser, que ela pode reiniciar, porque tinha recursos, já colocado, nessas obras, vossa excelência, pode requerer, esses documentos, mas foi isso, e a prefeita, conseguiu, e vai fazer, todas, todas as obras, que ficaram, só pra ajudar, vossa excelência, vai me dar parte, já dele, sei que tinha outro, pra falar na minha frente, se tivesse falado, não tinha problema, eu quero agradecer, a vossa excelência, pela parte, e, quero falar, pra vossa excelência, da inauguração, dos três postos, vossa excelência, era vereador, nessa época, e não falou nada, não falei, não, eu posso impedir, dele contratar a banda, vossa excelência, não foi a posição, vossa excelência, não foi a posição, o que ele quiser, vossa excelência, não foi a posição, porque se eu ver, Denis inaugura, três postos, eu venho a tribuna, da câmara, denunciar, e é, tu vê que eu venho denunciando, banda, tá errado, mas não tem banda não, tá errado, o nosso governo, tinha oito, não tem banda não, tinha oito, sete vereadores, da oposição, da oposição, ninguém falou, por que que, o vereador da oposição, não falava nada, tinha alguma coisa, que não podia falar, terminou, tinha alguma coisa, que não podia falar, mas foi verdade, que eu disse, verdade, mas vossa excelência, estava errada, não foi, vossa excelência, está errada, o dinheiro é dele, e não denunciar, no ministério, eu denuncio, hoje, eu sou variador de Cajazeira, e não era antes não, vossa excelência, eu sou variador de Cajazeira, antes eu fazia, antes eu fazia, eu era secretário, eu fazia, eu pedia o prefeito, e fazia, e eu como variador, faço o que, faço o pedido, se não fizer, eu derrestio, eu denuncio, mas vossa excelência, só espelha, se espelha em governo passado, agora, é interessante demais, ele se espelha, em governo de 2004, para trás, em governo de 2008, para frente, até 2011, ele tem uma vaga, que não pode, de 2006, de 2004, para 2008, ninguém fala nada, não teve problema não, porque foi o tempo, que teve mais calote, na prefeitura, e tem o vereador, eu posso, eu como vereador, de situação, de oposição, se houver, se houver, um reitor dando calote, eu denuncio, eu denuncio, se dá calote, em funcionário público, se dá calote, em qualquer obra, eu denuncio, eu sou vereador, para ir para o tribunal, concluiu, 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 pronto, o senhor, não deixa falar, eu quero agradecer, muito obrigado, não, você já falou demais, dando continuidade, senhor presidente, para concluir agora, é dizer que, o hospital, municipal, que o colega vereador, Marco Meio, falou, foi o hospital, foi o hospital, inacabado, na gestão, do ex-prefeito, doutor Vitoriano, que, infelizmente, deixou lá, para o mato, o só, a chuva, a chuva, o vitorzinho, de Vitoriano, nunca fiz parte, inclusive, essa questão, do hospital, está, sob processo judicial, olha, eu não atrapalhei, em instante nenhum, a fala do Vossa Excelência, peço, que não atrapalhe, porque, eu sei atrapalhar, eu não atrapalhei, Vossa Excelência, e aí, é o seguinte, está sob processo judicial, porque, foi uma obra inacabada, inclusive, feita pelo ex-gestor, do Vitoriano de Abreu, quem tem que, prestar conta, a sociedade, e aos tribunais, é justamente, do ex-prefeito, Antônio Vitoriano de Abreu, com relação a feira livre, a feira livre de Cajazeiras, é bom que se diga, 80%, é feita, com pessoas de fora, que vem, de São João do Rio de Peixe, de Luiz Gomes, de Uiraúna, de Bonito e Santa Fé, e bagunçam, a cidade de Cajazeiras, inclusive, sem deixar, sequer, tráfico de veículo, numa feira livre, eles chegam aqui, ganham dinheiro, na cidade de Cajazeiras, e deixam bagunçado, a cidade, precisa sim, que a administração, convoque todos, sob pena, de não autorizar mais, a venda deles, aqui em Cajazeiras, os de Cajazeiras, eles são organizados, agora, os de fora, chega aqui, venda de madrugada, cedo de madrugada, chega aqui de meia noite, pode meia noite, tá a bagunça deles aí, os caminhões, e caminhões de fora, aqui, em Cajazeiras, vende, ganha o dinheiro do povo de Cajazeiras, e deixa a bagunça, pro município, entregar limpo, entregar em ordem.